Olá, está começando pela TVAO mais um Narrativas. Neste programa, vamos assistir ao Curta Crisálida, de Ligia Ferraz. Mas antes, vamos saber um pouco mais sobre o filme. O Curta Crisálida nos mostra um intervalo na vida de Alice. Assistimos a momentos banais em que ela se deita, toma banho, caminha e lê cartas. Mas tudo parece dotado de uma anestesia e de um peso excessivos. Isso porque o que esse intervalo separa são dois eventos marcantes. A morte de seu pai e a possibilidade de começar a vida em outra cidade. Vemos o mundo em Crisálida através de um olhar perplexo, de quem ainda não absorveu o choque de um trauma. O luto pelo pai e a aprovação no vestibular em outra cidade fazem com que Alice enxergue as coisas de maneira aproximada, a flor da pele. Seu mundo é visto através de texturas, da imobilidade e de olhares muito próximos. Ao mesmo tempo em que a vida de Alice se esvazia e que seus gestos parecem não ter efeito no mundo, ela precisa tomar decisões importantes. E é essa a característica mais interessante do Curta de Ligia Ferraz. Crisálida nos mostra uma narrativa quase sem ações dramáticas, pautada apenas em acompanhar o fragmento de uma vida. Mesmo assim, sentimos que alguma coisa muda na protagonista. Temos contato com um movimento interno, uma ação por vir, mas que ainda não consegue ressoar no mundo. Uma ação que abre possibilidade de um futuro, mas que precisa ser postergada para fazer sentido. Há na história do cinema outros filmes que tratam da experiência do choque, do luto e da inação. Alguns deles são O Quarto do Filho, de Nani Moretti, E Paranóide Park, de Gus Van Sant. Propor uma narrativa sobre o processo de maturidade a partir da inação, do intervalo e da sugestão. Encarar os momentos de desistência como tão importantes quanto os de coragem. São por essas características que Crisálida nos aparece como um exemplo interessante de produção em nosso estado. Vamos assistir agora a Crisálida, de Ligia Ferraz. 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 E os troféus também. Fui aprovada, mãe. Que bom, filha. Parabéns. Fui aprovada. 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 For every lamb, forego the parable, seek the lamb, my knees are cold, running home, running home, running home, running home. Go find another lover, to bring her, to string her on, for your lamb, still very lovable, to the lamb, there's so many foreign roads, forever. Thank you.